Dobra de ar Sem dúvidas, essa é a dobra que eu mais gosto e acho mais forte do avatar Só que o único problema é que a única dobra que eu tenho agora é a de fogo E ela nem tá upada ainda E antes de eu chegar nessa dobra, eu preciso conseguir todas as outras pra ficar muito forte Mas, eu tenho um plano de como conseguir a nossa primeira dobra Brigando com o meu próprio amigo Ô zumbi, você vai deixar eu falar aqui ou vai me atrapalhar? Resumindo, eu vou chamar o droidek que é o meu aliado pra uma batalha E se eu ganhar, eu vou pedir o direito de usar a dobra de terra E se ele ganhar, ele vai ter o direito de usar de fogo Ou seja, tendo duas dobras Mas pra isso, a gente vai ter que treinar muito Porque a minha ideia é tentar upar o máximo primeiro das minhas habilidades de fogo Pra só depois... Eita Pra só depois eu conseguir pegar outras dobras E olhando nas minhas habilidades, a única que eu desbloqueei de verdade Foi a Fireball Que por sinal, ela tá muito forte, tá? Olha a lonjura que eu remesso os mobs quando eu uso ela É, só que seria bom a gente dormir porque a noite tá horrível E a primeira coisa que a gente vai fazer é maximizar a minha habilidade atual Porque a habilidade que eu tô upando é o Firejamp Que como o próprio nome já diz, é um pulo de fogo Só que essa habilidade, ela consegue upar e dar um pulo bem maior do que ela tá dando agora O problema é que a gente precisa upar ela usando o purê de fogo Que é só a gente ficar aqui, pulando, pulando, até ele upar Ela tá agora no nível 2 Pra upar ela pro nível 3, eu precisava bater em mobs Porque assim upa bem mais rápido A LAL, a gente ganha muito mais ponto quando eu bato em mobs E sabendo disso, eu tenho uma ideia Doutor, eu preciso muito da tua ajuda O que que deu, o que deu, Alexei? Você terminou a farm, não terminou? É, praticamente sim, só que eu acho que eu não fiz na forma correta Mas tá lá embaixo Deixa eu ver como é que ela ficou, eu fiquei curioso agora Ai meu Deus, vem aqui, vem aqui O que que você fez, Torda? O que que você fez? Deixa eu só mudar uma coisinha aqui assim Pra não mostrar que aí embaixo é uma farm, não é pra deixar escondido Ah tá, tu vai camuflar o bloco? Vou pegar aqui um bloco de cobblestone Você tem um bloco de cobblestone? Porque a minha aqui é a cobblestone diferente Pera aí, eu tenho sim o cobblestone normal? É, o normal Tenho, aham Vai, coloca ele aí, clica nele aí, cobblestone Pera aí Nessa versão não dá pra camuflar, Droid Desculpa, passei a informação errada É, pois é Qual é que a coisa a gente moda ali depois? Eita, pega Agora acho que eu vi a farm que você tentou fazer É, então Eu tentei fazer aquela Tipo, dele ficar só ali parado Mas não deu meio certo, não É porque eu acho que você deixou espaço pra eles spawnar muito pequeno, mano Eles tem que ter um espaço muito maior pra spawnar, Droid É sério? É, esse espaço sim que é pequenininho demais Ah, então depois eu arrumo, então Não, mas eu acho que já é o suficiente Porque eu precisava de mobs, Droid Pra eu fazer isso daqui, ó Pra eu conseguir upar a minha habilidade Que isso? Mano Caraca, você pode ficar flodando o ataque? É, eu tô meio que, ó Pulando dentro deles Só que eu precisava dar dano Mas como tem muito Não foi uma ideia tão boa eu fazer isso Acho que eu vou ir embora Deixa eu correr Pera aí que sei Fugir Ah, mas eu ainda morrei Caraca, mano É que tem muito Deixa eu fazer o teste pra ver se aumentou Ah lá, ó Aumentou muito mais, Droid Tá vendo? Batendo em mobs Upa muito mais rápido a minha habilidade Ah, então você quer que eu deixe tudo aberto ali? É mais fácil, né? Pra você fazer esse tipo de ataque Não, mas eu acho que aí eu morro, né? É, é verdade Tem esse problema também Depois que você arrumar a farm Eu tento par com as minhas habilidades lá Fica mais fácil Perfeito Eu também já habilitei agora Risco de explosão na minha, tá ligado? Que que é isso? Tem chance de explodir na hora que eu ataco Mas não é toda hora que vai explodir A tua habilidade dá 6 de dano 6 de dano, filho Olha aqui Olha a minha, o dano que ela dá Ah, deixa eu ver Se liga, Droid Vou ativar Olha lá 2.60 2 só, Alexei? Que isso? Muito fraca, né? É Sabendo disso, agora que eu te encontrei Você sabe que a gente pode pegar outras dobras, né? Só que primeiro a gente tem que derrotar o dobrador dela Sim, sim, aham Sabendo disso, Droid Mesmo você sendo meu aliado Eu desafio você pra uma batalha Quem vencer vai ter o direito da dobra do outro Beleza, então pode ser por mim, tudo bem Porque assim, eu acho mais do que justo De a gente só deixar um outro usar Ter uma batalha, né? Uma batalha de avatares Sim, com certeza E aí se você vencer, você usa a minha E se eu vencer, eu posso usar a sua Exatamente Então perfeito, Alexei Vamos lá Mas você quer agora já? Agora já? Valendo já? Ué, você já quer, você não quer agora? É porque eu não desbloqueei todas as minhas habilidades ainda Nem eu Você tá com quantas agora? Eu tô só com uma, só essa aqui Pode ser então, vai, pode ser, pode ser, pode ser 3, 2, 1 e... Valeu Então vem Vamos lá, Droid Eita Calma Calma que agora a sua sua perigosa Eita, eita, eita Desviei Ô, louco Você consegue desviar de tudo, véi? Consigo, consigo Toma, acertei Toma Ai, mas você me enxergou também Não, ô Nossa, agora me asco Nossa, agora me enxergou Eu tenho que sair daqui Eu tenho que voltar pra lá o quanto antes Sai pra lá, Droid Volta aqui, volta aqui A terra não tem graça, olha isso Vai correr? Vai me falar que você não perdeu nada de vida ainda Nada Ela acha que eu tô voltando pra aí, grotão Beleza, beleza Ó, até a upilhabilidade no meio da batalha Ô, Droid Você não acha melhor de fazer um campo pra batalhar, não? Olha, eu acho até melhor Porque aqui tem chance de ir pra água Daí acaba prejudicando É melhor, é melhor Eu vi que tu usou um bloco de terra na minha cara Acertou minha testa E eu fui lá pra água Tá maluco, véi? Foi mal, foi mal Eu tive que atacar Que poder forte, cara Deixa que eu criar a arena Aí a gente briga nela Tá, coisa rápida Pera aí Beleza Ah, eu tenho que arrumar a forma de ganhar o Droid Mas eu não vou conseguir pegar o poder dele Tá, deixa eu ver um bloco legal pra gente fazer uma arena Se bem que eu não tenho nenhum bloco, né? É, eu acho que o mais prático seria o pedregulho Mas... Eu não tenho pedregulho Isso aí eu resolvo rápido Porque se eu vier aqui e pegar a nossa máscara de Haste A gente ganha um Haste Quando eu tô equipado com a máscara E fica muito mais fácil de quebrar as coisas, né? Agora só vir aqui na caverna O Haste não tá... Tá funcionando assim, tá funcionando É, não é tão rápido que eu imaginei Mas tá bom, né? É um Haste Eu vou pegar o máximo desses blocos possíveis Pra gente criar uma areninha de batalha Porque se eu usar madeira na arena E tacar fogo Não existe mais arena Ela vai simplesmente queimar Entenderam? Ó, até que tá ficando legal Eu tô fazendo meio no tema desse bloco mais escuro Pra ficar parecendo uma arena de guerra mesmo De batalha mesmo Um negócio bem da hora E o espaço não pode ser tão grande Mas também não tão pequeno Tá tentando fazer um negócio legal aqui Vai ficar bacana E o último bloco tá pronto Essa é a arena E eu acho que ficou bem legal, mano Ela não ficou tão grande Não ficou tão pequena O outro me batendo ali Mas dá pra ser utilizada Só pra ela ficar mais bonitinha Eu vou deixar aqui na frente Ó, como se fosse Uma baita de uma entrada, entendeu? É, só acabou o bloco que eu tinha Então assim tá ótimo Dá pra ver aqui a entrada Ah, e pra não ter uma batalha na nossa briga Eu vou fazer uma tocha Que vai acabar com nossos problemas É essa daqui A Mega Torch Eu tenho que ter dois blocos de ouro Diamante E tocha Ah, facinho de fazer Duas tochas Dois diamantes E eu vou ter que ter bloco de ouro também, né? Ainda bem que eu deixei o Oro assando aqui Porque aí eu crio dois blocos E tá faltando mais algum item? Hum, madeira, hein? Pronto Duas madeiras Será que agora tá certo? Faltou uma tocha só Vamos ver Beleza Mega Torch feita Esse item pode parecer besteira Mas colocando ele dentro da nossa casa Não vai ficar mais spawnando aqueles mobs chatos toda hora Então a gente coloca ela aqui debaixo de casa E tampa Como se não existe nada Agora num raio de 50 blocos Não vai ficar spawnando mais aqueles bichos chatos toda hora Ainda bem Beleza Coloco aqui meu capacete de novo Porque brigar com o DROI Não vai ser fácil Ó, já entra aí na arena Começa a se familiarizar Porque é aqui que vai ser nossa batalha, hein? Ixi, vai ser aqui? Vai ser aqui mesmo Beleza Então você foi bem espertinho, né? Se eu sou da terra Eu não posso utilizar nada da terra Não, pode sim, hein? Não, eu sei Só que você deixou tudo de pedregulho Ah, tá, tá, tá Tudo bem Pode colocar aí as terras que você quiser Esqueci desse ponto, desculpa Tô pronto Já fico Lembrando É só uma batalha amigável, tá? Só pra gente conseguir um elemento do outro Ah, perfeito Então Tá preparado? Três, dois, dois Ó, o cara já começou Toma Toma Toma, toma Tá se protejando ainda, safado? Tá se protejando ainda? Não, não Não, não Sai Toma Toma Desviei Ai, vai ficar desviando então Eu vou deixar Acabou o meu sinc, meu sinc, sei lá o que O meu também acabou Não consigo utilizar nada, véi Deixa eu comer um pão rapidinho aqui Dordek, é só a hora, toma Não, para, para Ah, agora vem Vai, vai Ele esperou desviar, véi Pode de novo Olé, olé Meu Deus, eu errei Eu errei isso, véi Calma, desviei de novo Ah, eu te bati com a espada, desculpa Ah, vem aqui Não dá uma espada aí, só pra ser justo Eu te bati com a espada, foi induz Aí, obrigado Calma, calma, calma Aí, agora vai, hein Agora vai ser sério Eu vou, vou faltar o máximo possível Isso, que isso, que isso Mano, eu até quebrei tua armadura, dói Que isso, cara Tá maluco Que isso Tá maluco, cara Nossa senhora, você flutou o poder, cara Flutei, flutei Ô, vou te falar a verdade, Droid Eu só te matei porque o poder de fogo não gasta tanto ti E você não tinha ti, viu Senão você teria me matado fácil Por quê? Quanto que eu tirei naquela negócio de terra? Mano, o teu bloco de terra tira seis de dano, Droid Olha quanto que eu tiro meu Só dois Ah, é verdade, né Agora que eu... Olha isso, sete, meu senhor Mas tá sete Meu Deus Meu Deus, tá multiplicando É porque quando você acerta na cabeça, dá crítico, entendeu Ah, entendi Então faz sentido Tá, agora Tem direito de usar terra também, não tenho? Tem, tem, tem Pior que tem Você precisa de pegamento de terra, hein? Não, não Fica tranquilo Eu não vou desbloquear agora a terra, não Eu primeiro preciso maximizar meus poderes de fogo Mas é bom saber que eu posso usar terra quando eu quiser É, terra você já tá podendo, então Já Mas, ó, você não pode usar fogo não, hein Você só vai poder usar fogo Não, eu sei, eu sei, eu já sei Quando você me derrotar na batalha de verdade, hein Beleza É porque mesmo a gente sendo amigo, Droid O negócio aqui é mostrar que a gente é bom domador do que a gente tem, hein É, realmente, verdade Isso aí, você tem razão Mas relaxa, em breve eu consigo Então, quando você quiser pegar o poder de fogo, é só me desafiar pra uma batalha Perfeito Meu amigo Vou falar a verdade pra vocês Eu só venci do Droid Porque ele tava sem ti, mano Ele deve ter gastado muito antes E sem dúvida nenhuma Essa batalha valeu muito o seu like Corre agora aí Deixa muito like E não esquece de acompanhar o canal de todos os participantes, hein Porque quando eu quiser agora Eu já posso dobrar o elemento da terra Vejamos A terra tá aqui Então, já posso pegar a terra E deixar ela dentro do meu inventário Junto com o fogo também Só pra não esquecer qual que eu posso domar O maior problema agora É que eu tenho que maximizar os poderes de fogo E pra isso a gente vai ter que ter alguns pergaminhos E eu tenho oito até aí, então De pergaminho de fogo que eu posso usar Mas isso não é problema não, tá Se eu quiser Eu posso vir aqui na farm que o Droid fez E farmar um tanto de pergaminho A hora que eu quiser Quando eu quiser É, ele só precisa arrumar essa farm um pouquinho melhor Porque ela tá um pouquinho Meio flodada de dobrador de fogo, né Ele teria que fazer uma forma Que eles não conseguissem bater na gente Mas e se ele arruma depois? A quantidade que eu tenho agora já é o suficiente Falando nisso A minha dobra evoluiu enquanto eu tava brigando com o Droid E ela já tá no nível 3 agora Olha que bacana Parece que agora Quando eu cair no chão Eu também ataco os players Ou mobs, né O bom é que não tá spawnando nada aqui agora Por causa daquela tocha Então a gente vai ter que tentar Fazer o teste um pouquinho longe daqui É bom que no meio do caminho A gente vai upando mais a inabilidade Ah, dá pra ver, ó Eu vou pular pra cima E quando eu caio Oh, dá um dano na hora Que louco Só que não acabou Porque eu tenho que colocar ela A nível máximo agora E vai demorar Porque olha só A gente ganha de 1% De 1% Meu Deus Vai demorar muito Uma coisa que é 100% de certeza É que esses poderes do avatar Eles upam muito mais rápido Atacando mobs, certo? É, esse aqui não tava nos planos E com isso eu quero dizer Que compensa muito mais A gente ir atrás de brigar com mobs Pra upar mais rápido Opa Olha o que eu encontrei no meio do caminho Um dobrador de fogo Eu teria que acertar ele assim, ó A gente pula pro céu Cai É, não foi tão bom esse salto Então vamos pular daqui de longe, ó A gente pula Cai E dá um dano Agora sim, upa Deixa eu ver Ó, foi pra 28% Vamos ver de novo, ó A gente pula Nossa, agora o pior Que agora esse dobrador Tá me atacando sem parar Relaxa que vai dar certo Aí a gente pula daqui Cai E 34% Ele não conseguiu pergaminho de ar Só que ainda não tá bom A gente precisa encontrar Algum bicho que seja Muito mais forte Do que os dobradores E daqui de cima Eu tô vendo Que ali na frente Tem o dragão Do Ice End Fire Será que daria? Será que não? Não sei, cara Eu acho que eu não tenho Força suficiente Pra brigar com ele ainda Mas e se eu conseguisse Brigar com ele? Poderia ser uma boa Não, ainda não Acho que compensa Eu ir atrás de criaturas Um pouquinho mais fracas Troquei de ideia, gente Eu acho que eu vou tentar Eu tô com muito medo De dar errado O que eu tenho certeza Que vai dar muito errado Mas eu trouxe um plano comigo Dentro da minha mochila Eu trouxe comigo Uma cama Já vou até pegar ela aqui Porque eu vou ter que marcar Um e-point Perto daquele dragão Bem perto mesmo Tá, ele tá ali atrás Então a gente vem aqui Coloca a nossa cama Marca o spawn point E agora é a hora da verdade Ele tá dentro da água Não era uma boa ideia Eu queria que ele ficasse Pra fora da água Aí sim daria certo Tá, dragão Eu preciso que você me ajude A upar isso aqui Então fica parado Toma, dei dano Mas ele ficou com raiva Ah, parece que ele tá bugado na água Perfeito Será que eu pôo muito? 36% É, não foi lá aquelas coisas não Vamos de novo Ai, não Me solta Seu fedorento Que cara pilantra Me mordeu Galera, deu muito certo não Vamos sair daqui o quanto antes Antes que eu morra pra ele Porque o bicho é forte E eu pôo quanto? 43% só Ahá Com a peça não Uma coisa que a gente pode tentar fazer É usar o nosso dummy Porque o dummy É como se fosse uma entidade Então se eu fizesse isso com ele Acho que talvez daria, hein Vamos ver Tá 43% Eu tenho que pular Cair no dummy Deu dano 46 Boa Tá, vamos de novo Pula Cai no dummy Dá dano 48 Tô upando de 2 em 2% Perfeito O negócio agora é a gente upar isso aqui sem parar O quanto de dano que isso dá? Oh, dry deck Tô vendo isso aí Qual foi? Oh, foi mal Foi sem querer, cara Ah, louco Que poder que é esse que você usou O inimigo que você me jogou lá na frente? Cara, simplesmente eu consigo fazer Mano, vem aqui Vem aqui, vem aqui na minha frente Deixa eu ver Calma, calma Vai, pode ir Olha a quantidade de poder que eu vou atacar Ué, que que é isso aí, véi Isso aqui é o terremotinho, não é? Isso Tá bom, droga Até que é forte Calma Tá louco Foi só pra te mostrar que eu tô ficando forte Ô, me ajuda aqui no negócio rapidinho também Fica parado aí Só ficar parado Fica parado Fica parado Calma Aê Nossa senhora O senhor ataca pro alto Você me ataca pro alto e me mata Esse eu não sabia Bota aqui de novo Mais um teste É porque esse... O dummy ele não levanta, né? É Vai, vai, mais uma vez Pera aí Eu tô quase pôndo pro nível máximo também Vai, calma Joga de novo Meu Deus Que isso, droga Que isso, cara O fogo é muito forte Que apelão Ô, essa aqui eu não sabia, tá? Porque eu tô upando com o dummy E alguns domadores que viram pelo mapa E eu não sabia que tava tanto dano assim, mano Mano, se joga muito pro alto, véi Pior que joga Sabe o que é melhor, droga Eu tô quase upando pro nível máximo Você não me ajuda a testar não Quando eu upar pro nível máximo? Ajuda, ajuda, sim Tô quase upando Ela tá em 72% E se tu chegar no máximo Acho que eu vou voar pra lua Será que dá mesmo? É, depende do lado que você pega Depende do tanto que eu acerto Pera então Eu vou pra pro nível máximo Vou colocar a última habilidade E aí você me ajuda de novo? Ajuda, ajuda Valeu, garotão Pera aí, já eu termino Tá, tamo com 81% Vamos colocar esse aqui, 100% Porque no nível máximo Eu vou ter que escolher qual habilidade a gente pega Ah, tá quase, ó 93, 95, 99 E 100% Upado Hora da verdade Vamos decidir o que que eu pego Tem a primeira opção Esse aqui é o lançamento de combustão Ele dá um ataque super enorme Quando a gente pula e pousa Legal, interessante Mas tem um segundo também E é o salto corredor A gente ganha a habilidade de pular com a parede Uma vez após pular com o fogo É, entre essas duas A que eu achei mais danuda foi a primeira Drydeck, já o peito é o máximo Vamos fazer o teste agora? Vamos, vamos, Alexei Vamos Tá, agora eu acho que vai dar um pouquinho mais de dano Do que a última vez Então fica parado Toma Mano, que isso, cara Meu Deus, meu Deus Ainda bem que tem água aqui no redor, velho Senão já era Mas e o dano? O quanto que tá? Cara, tá tirando três corações direto, filho Três? Tá, deixa eu tentar Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu regenerar a vida aqui rapidão Calma aí, calma aí, calma aí Agora eu vou tentar pular um pouquinho mais pro céu, tá? Pulei Agora caio perto Ih, o dano? Ó, tira dois corações É, tira dois corações enquanto tá no alto Porque é fogo, né? Nossa, mas isso aqui é brincadeira, tá? Isso aqui é pra fugir de controle de grupo Quando eu tiver muito mob É muito bom Não, com certeza Isso aí é muito bom E, inclusive, pra tu ganhar uma batalha Por exemplo, com qualquer outro participante aqui Vai ser uma moleza, velho Com certeza E de lado? Será que dá muito dano? Se eu fizer assim, ó Não, é só de frente, eu acho Vai lá, tenta de novo De novo É, dá sim, dá sim É só eu acertar de boa que dá certo, mano Vai lá, vai lá, vai lá Mais uma vez, a última Vai, última, última Vai, de frente Pou Meu Deus do céu Oi, tá louco Que isso? O Drone criou asa, mano Que isso, cara? Isso porque eu não gosto tanto do fogo, mano Agora queimei a língua, tá? O fogo é até que fortinho, sim Queimou a língua Faz sentido, né? Mas com isso Eu já posso liberar uma proximidade Porque eu coloquei como regra pra mim Eu só vou usar outra habilidade Assim que eu maximizar a outra Ué, por que a armadura não tá aparecendo? Ih, rapaz Bugou a armadura A do Drone também não tá aparecendo? Sei lá, aconteceu Tá, vamos ver qual a próxima A gente pode desbloquear Tem o arco de fogo Que é bacana Tem esse que eu arremesso Tipo uma metralhadora de fogo Que é legal E tem esse Light Fire Que é literalmente só um fogo Qual dessas é boa? Ó, tem essa aqui Que eu acho que dá pra gente Conseguir se proteger Tem esse Flame Tower Que me chamou muita atenção Mas também tem esse Ah, é um suco mais forte Legal, vamos desbloquear ele E ele vai upando Pra ficar mais forte ainda Ah lá, ele fica na minha mãozinha Como se fosse um soco E pra eu testar Eu teria que bater nesse dummy Ah, não funciona pra eu bater Ô, Drone Você liga de eu pedir ajuda Uma última vez, por favor? Opa, ajuda sim, Alexei Ajuda Agora é uma outra habilidade Ó, não precisa não Apareceu aqui agora um componente pra mim Quero ver, quero ver então Já foi a habilidade Era essa Era essa? É como se fosse um soco de fogo, entendeu? Ah, entendi Só que não tá saindo direito Será que é porque tá no nível 1 E tá fraco ainda? É, provavelmente deve ser por isso Não tá aparecendo quanto dano Você tá atirando com esse soco? Não tá Não gostei não Vixe, então Eu acho que deve ter que evoluir mais Ah, agora apareceu, Drone Vem aqui, vem aqui, vem aqui Pode dar um soco a 1? Pode Pum E aí? Não, Fê Absolutamente nada Nossa, ela tá no nível 1 Ela é bem fraquinha, mano Eu vou ter que ocupar ela pro nível máximo É um soco de fogo que eu tenho, entendeu? Que é pra dar muito dano Mas olha O que que diz ali no primeiro nível? Aqui fala que eu esmago os inimigos Com um punho de fogo muito forte, Drone É tipo isso, entendeu? É, mas a princípio não tá tirando muito dano, não Será que ele tá sem armadura? Mano, não sei agora Vou fazer esse teste, peraí Deixa eu retirar a armadura Não, mas mesmo com armadura Era pra te dar dano Mas tá nível 1, é muito fraco mesmo Tem que comprar pro nível 2 E depois nível 3 Então é nível máximo Aí ele vai ficar mais forte Ah, entendi Entendeu? É, pode ser isso mesmo, então Tenta dar uma evoluída no dummy É, eu vou fazer isso mesmo Valeu, Drone, Drone Tamo junto Valeu, tamo junto Tá, 0.5 de dano É esse o dano atual Ô, seu cara Para de me atacar, por favor Não, mata ele Agora, vamos ver Pou Tá, não usou no dummy Quer dizer que o soco não funciona nele Teria que ser só com mobs Será que com eles funcionaria? Funciona, mas não é tão bom assim não Vamos ver de novo Pou É, não é lá aquelas coisas Realmente Para essa habilidade ficar forte agora Eu preciso upar A parte boa É que eu já consegui maximizar duas habilidades Tá faltando poucas agora Para